Agora é pra valer hein, que a nossa estrela nunca deixe de brilhar Alô São Lucas, vamos que vamos Bota lenha na fogueira e vem dançar Firma o ponto negra, mirongueira De pé descalço ao som do couro do tambor Alô São Lucas, candolgueiro, cachambu Bota lenha na fogueira e vem dançar Firma o ponto negra, mirongueira De pé descalço ao som do couro do tambor Alô São Lucas, candolgueiro, cachambu De Angola distante, raízes do Congo A resistência do povo bando Floreste nos castezais, herança dos ancestrais Ao som do tambor A sua voz ecoou Levanta nego, cativeiro acabou Songueiro, ei, songueiro A senzala é nossa morada Ritual de fé, chama sagrada O preta velha da sabedoria A sua luz é quem me guia A senzala é nossa morada Ritual de fé, chama sagrada O preta velha da sabedoria A sua luz é quem me guia Nagô Nagô, Gegê e Yorubá Quem quiser pode chegar O jogo é tradição, meu senhor Da cultura popular Aparecida Seu mando reflete devoção Sob a lua de Luanda Alimenta a alma e o coração E hoje E hoje Igualando o desigual A comunidade É agora É agora É agora É agora No meu carnaval Bota a lenha na fogueira E vem dançar Firma o ponto negra Virongueira De pé descalço Ao som do couro Do tambor São Lucas Candorgueiro Caxambu Bota a lenha na fogueira E vem dançar Firma o ponto negra Virongueira De pé descalço Ao som do couro Do tambor São Lucas São Lucas Candorgueiro Caxambu De Angola De Angola distante Raízes do Congo A resistência Do povo bando Floresce nos cafésais Herança dos ancestrais Ao som Ao som do tambor A sua voz ecoou Levanta, nego Cativeiro Acabou Graças a Deus Songueiro É, songueiro A senzala é Nossa morada Ritual de fé Chama a sagrada O prenda velha A sua luz É quem me guia A senzala é Nossa morada Ritual de fé Chama a sagrada Ao prenda velha Da sabedoria É o cantal de velha História Seu mando Minha emoção de devoção Sob a lua de Luanda Alimenta a alma E o coração E hoje Igualando o desigual Minha conexão de frente Alô Levanta Bota a lenha na fogueira Bota a lenha na fogueira E vem dançar Firmão ponto negra Virongueira De pé descalça O som do couro Do tambor São Lucas Candolgueiro Caçambu Muito obrigado Comunidade da Unindo de São Lucas Tamo junto 9 lending 3 2 2 1 2 2